Olá pessoal, a cantora Juju Toddynho de 25 anos deu o que falar novamente ao mostrar mais um momento de sua viagem para Angra dos Reis no Rio de Janeiro. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receberem todas as notificações, deixem o like que assim o YouTube entende e oferece para mais pessoas ouvirem. Nesta segunda-feira, 14 de novembro, ela compartilhou um vídeo desfilando em direção a um barco e parou tudo com sua presença. Nada discreta, a funkeira postou em um maiô azul claro todo recortado e deixou suas curvas exuberantes à mostra. Inclusive, sua tatuagem na perna ficou toda evidente enquanto ela se locomovia pelo lugar com classe. Com o look verde-água, Juju postou fotos ao lado das amigas. O casamento de Juju com o Lucas Souza chegou ao fim no final de outubro e a cantora disse não se arrependeram. Foi um aprendizado. Juju está curtindo a vida. Recentemente anunciou que vai passar por uma cirurgia bariátrica. Após o anúncio, a ex-fazenda contou que tem recebido muitas mensagens perguntando por que ela resolveu fazer a cirurgia. Juju explicou que tomou esta decisão há muito tempo, ponderando que hoje tem 25 anos e não sente nada, mas bem sabe que daqui a algum tempo pode sentir. Este foi mais um Plantão Comentei. E agora, espero que vocês comentem bastante, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receberem todas as notificações, deixem o like e até o próximo vídeo. Um carinho da Jana. Tchau!